Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil e esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito pavada carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil e esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito pavada carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem um dom, um gemido safado, jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda, com jeito seduzente, com um olhar indecente, um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro, vai querer cair de novo nela, eu boto fé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil e esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito pavada carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil e esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito pavada carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem um dom, um gemido safado, jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda, com jeito seduzente, com um olhar indecente, um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro, vai querer cair de novo Nenê eu boto fé Ela é linda A F Divulgações, Rússia da Mídia E o XCD Estoura o rei da sereste, papai Olha o XCD Chão na bola, tá lá